Oi gente, tudo bem? Bem-vindos para mais um vídeo. E hoje eu vou tentar gravar para vocês aqui umas comprinhas das coisas para os brigadeiros. Eu estou aqui na Chocolange, em Guarulhos, São Paulo. E eu vim comprar algumas coisinhas aqui para fazer as brigadeiras que estão faltando. Então eu não vou comprar tudo para o brigadeiro, porque eu já tenho algumas coisas. Mas eu vou mostrar para vocês, mesmo que eu não for comprar, o preço, o que eu costumo usar, para vocês verem direitinho. A Manu está aqui comigo também. Manu? Manu! A Manu está nervosa. E vamos lá, vamos ver como está aqui os preços. Gente, olha só, o chocolate eu estou achando muito caro. O garoto, olha, R$31,49. O blend, esse aqui, blend, é meio amargo misturado com o leite, R$26,00. E, deixa eu ver, não tem meio amargo. E o, deixa eu ver, o Nestlé, Nestlé R$25,79. Gente, olha só, esse aqui também é um chocolate muito bom para trabalhar, que é o Cical. Ele está R$43,29. Está vendo essa barra de R$2,100,00. E ele tem em gotinhas, assim, também, que ele é mais fácil de derreter, né? Esse aqui é o chocolate puro também, só que em gotinhas. E ele está R$48,69,00. R$2,100,00 também. E tem o de 1kg, que está R$27,49,00 também em gotinhas. Estou achando bem caro esse chocolate aqui, apesar dele ser bom. Não está um preço legal os chocolates aqui, não. Olha só, gente, o que eu uso é esse aqui, da Mavalério, que eu sempre falo para vocês. Ele é muito, muito bom. Está R$19,99. Está vendo? Um pacote de 1kg. E tem um pacotinho, caixinha pequena também, né? Para quem vai começar, não quer investir tanto. Ó, aqui está R$8,00, mas você acha mais barato. O preço aqui não está muito legal. Esse aqui mesmo, ó, eu costumo pagar R$18,00 e alguma coisa lá no atacadão para ir de casa. Lá na minha cidade, em Paraguá. E esse aqui eu paguei, acho que foi R$6,00 e pouco nele. Está vendo? Tem essa marca aqui também, ó, que é legal, o Sical. Esse é o 50%, tem o 100%. Ó, o de 1kg, 100%, está R$17,89. E aí tem o 50%, só que esse aqui é de 300g. Ó, mas está legal também. Está vendo? Para quem vai começar, pode usar os 50%. R$7,69, 300g. Aqui na Chocolante. Então, essa marca é legal. Tem o 33% Cacau também, que também serve. Mas eu prefiro usar os 100%. Olha só, gente, o granulado que eu mais gosto de usar é esse aqui. Mil cores, está vendo? Ele é da Ma Valeria também, mesma marca do Cacau. Esse pacote de 1kg aqui está R$9,79. Está mais caro do que no atacadão também, onde eu costumo comprar. Tem o pacote menor, olha só, que está saindo R$5,59. Esse aqui é o de 500g. Tem tanto o crocante, que é o que eu prefiro. E tem o macio também, está vendo? Aí é mais caro o macio, eu sei de R$79. Quando eu não encontro esse daqui, da Ma Valério, aí eu compro esse da Dory, que é gostoso também. Ele é mais doce, né? Ele é mais clarinho, está vendo a diferença? Deixa eu pegar aqui para você ver a diferença da cor. Olha só, está vendo? O Ma Valério é mais escuro, então eu acho ele mais gostoso. Mas esse Dory também é bom e ele tem um preço legal. Está R$10,39 o pacote de 1kg e R$5,79 o pacote de 0,5kg. E tem o pacotão de 2kg também, olha. Está R$17,29. Quando for fazer um brigadeiro gourmet, quiser usar um confeito mais legal, tem esse de flocos, olha. Que ele deixa o brigadeiro mais bonito, né? Com mais caro de gourmet mesmo do que o granulário tradicional. Esse pacotão grande está R$31,59. E tem o menorzinho, só que esse menorzinho ele é mais clarinho, olha. É um chocolate mais claro, mas é o de floquinhos também. E aí está R$7,49. Esse aqui é o açúcar cristal que eu uso para fazer o brigadeiro de morango, que foi o último que eu passei a receita para vocês. Ele está R$4,99. Tem várias cores, está vendo? Verde, tem rosa, tem o branco normal. E aí eu uso o vermelho para fazer o brigadeiro de morango, também da Ma Valério. Gente, essa marca também é muito boa, da Mix. Só que não é em todo lugar que encontra. O preço está bem legal, eu acho que eu vou levar esse daqui. R$1,759, porque eu não encontro essa marca lá na minha cidade. Se tiver, é em loja de festa e é muito caro. Então, esse daqui, está vendo? Ele é bem pretinho, eu gosto de granulado assim, mas pretinho. Porque não é tão doce. Então eu vou levar esse daqui, R$7,59. Está mais barato que os outros. Pacote de R$1,00. Olha, tem um pacotinho pequenininho também dele. Está vendo? Esse aqui tem 500 gramas. Está R$4,59. Então, gente, essa marca é legal também. Mas, como eu falei, não é em todo lugar que encontra. Olha, estou aqui no setor de coco ralado. E esse coco ralado aqui é muito bom, eu gosto bastante de usar ele. E está com um precinho legal aqui. Está com um precinho legal aqui. Está com R$20,99. Está com um precinho legal. E esse coco também é bem bom. Esse é o coco que eu tenho usado atualmente. Tenho usado essa marca, R$18,79. Ele é úmido e é da sala. É interessante. É usado para você passar o beijinho. Fica mais gostoso, fica mais docinho. Então, eu gosto de usar esse coco ralado aqui. Que é o que eu tenho usado. Esse aqui, esse sou coco flocos, ele fica muito bom de usar também. Eu gosto de bater em liquidificador um pouquinho. É R$24,99, é um pouquinho mais caro. Só que eu acho que ele dá um sabor mais gostoso para o beijinho. Porque eu bato ele um pouco no liquidificador e fica uns flocos menores, sabe? E aí tem esse aqui também. R$21,59. Não é o melhor, assim, que eu mais indico. Mas é legal usar ele também. Eu ainda prefiro aquele outro que eu mostrei. Olha só, gente. Essas caixinhas aqui que eu costumo usar para fazer brigadeiro para vender a caixinha presenteável, sabe? Ela não é cara. R$2,99. R$2,49. Tem a maior de R$5,29. Eu gosto mesmo de usar essas daqui, ó. Tá vendo? Elas são cruas, assim. Parece aquele papel craft, tá vendo? Ó, ela sai... Essa daqui sai R$2,49. Você coloca 12 brigadeiros aqui dentro. Não é o brigadeiro do tamanho que eu uso para vender de 28 gramas, não. Brigadeiro menorzinho. E dá para vender por um precinho legal. Né? Coloca um lacinho bem bonito. Ó, tem de todos os tamanhos, tá vendo? São as caixinhas que eu uso para vender embalagem presenteável. Ó, essa daqui R$4,99. Essa aqui, normalmente, eu vendo por R$35,00. Essa daqui e essa daqui. E essa, vendo por R$35,00. Ó, para R$4,99. Dá para ter um lucro legal. Olha só, gente. Uma outra opção que você pode usar para poder levar os brigadeiros dentro do pote. Eles vendem em loja de festas, esses casulinhos separados, tá vendo? Que é o mesmo que vai nas caixinhas para pôr os brigadeiros. E aí, se o seu brigadeiro não for muito grande, ele cabe aqui. Você corta do tamanho do seu pote. E aí, você vai levar e coloca os brigadeiros aqui dentro. Ó, sai R$4,99. Essa placona desse tamanho, olha só. Dá o quê? Para uns dois potes aqui. Três potes, depende do tamanho do seu pote, né? Acho que para uns dois potes, sobra um pouquinho. E aí, você consegue encaixar os brigadeiros aqui, tá vendo? Para eles não ficarem caindo. O meu brigadeiro, eu não sei se cabe aqui dentro. Eu acho que até cabe, porque o brigadeiro é maior, né? Mas, para quem não faz um brigadeiro muito grande, essa aqui é uma boa opção. Gente, olha essa caixinha que legal também. Para colocar os docinhos para vender, assim. Embalagem presenteada. Ó, é uma gavetinha, tá vendo? Aí, você pode colocar os brigadeiros aqui dentro. Aí, ó, dá para seis brigadeiros. Você coloca o brigadeiro tudo bonitinho aqui dentro. E aí, você fecha e fica o brigadeiro aparecendo aqui, ó. Esse daqui tá R$5,59 cada uma. Se levar R$3, R$4,99. Acho muito legal. Se for um lacinho vermelho aqui, olha que lindo que fica. Para você divulgar, você pode divulgar aí no seu Facebook, no Instagram. Você faz embalagem presenteável. Tem essa maiorzinha, olha só. Aqui cabem R$6,9, R$13. Peraí, tô ruim de conta. R$3, R$6, R$9, R$10, R$20. R$20 brigadeiros aqui, ó. Brigadeiro, bombom, mini trofinha. Se você quiser pôr aqui, é uma gavetinha igual a outra. E aí, fica aparecendo aqui os brigadeiros. Põe um lacinho vermelho para homem. Fica muito elegante, ó. Deitar esse aqui para homem e para mulher, né? Mas é mais difícil achar a opção para homem. E esse daqui fica bem bonito. Ó, tem da branquinha também. Olha que legal. A gente coloca... Deixa eu abrir aqui. Coloca o brigadeiro aqui dentro, ó. Tudo arrumadinho. Aí, na hora que você fechar, fica tudo aparecendo os brigadeiros. Bem bonito. Coloca um laço vermelho, um laço rosa. Depende para quem for. Tem também, ó. Dá a compridinha dela. É uma opção bem legal para você poder vender seus brigadeiros também. Caixinhas assim, ó. Essa daqui é R$1,99. Pode pôr os brigadeiros aqui. Põe um lacinho. Fica a coisa mais linda, gente. Eu vendi bastante isso aqui. Vendi no dia dos namorados. Vendi no dia das mães. Bastante caixinhas dessa de brigadeiro. Olha só, gente. Aqui nas forminhas. R$0,89 as forminhas número 5. E tem várias cores. Olha que gracinha. Super baratinha. Aquelas desenhadinhas ainda. Ó, tem rosa, tem azul, tem branquinha. Né? Que é a tradicional. Que essa daqui para mim, na rua, é o ideal, né? Não precisa ser coloridinhas. E tem vários tamanhos, ó. R$1,15, né? Dependendo do tamanho. E olha que coisa mais linda essa forminha, gente. Para festas, né? Para você pôr no casamento. O aniversário mais fino. E tem várias opções, várias cores. Olha que coisa linda. E tem assim de preços desde R$6,00 e pouco até R$20,00. R$25,00. Tem muita opção. Várias cores, vários modelos. Tem umas mais simples. Tem aquelas mais trabalhadas. Olha, verde e amarelo, cor do Brasil. Aí tem essas daqui, ó. Que é de papel, R$7,69. Mas são muito bonitinhas também. Ó, essas daqui que parecem papel crepom. Mas também fica uma gracinha. Fica lindinha, né? Para pôr na mesa. Tem umas mais baratinhas. Olha, essa daqui é R$7,29. Normalmente elas vêm 40 unidades nessas caixinhas. Mas olha que lindo você colocar os seus brigadeiros nessas forminhas. Para você enfeitar uma mesa, né? Quando for uma encomenda mais fina. Gente, olha que gracinha essa forminha. Tá R$4,79. Super baratinha. Ela é só de poar. Ela é mais simplesinha. Eu usei 40 unidades também. Que ela é de papel só. Mas eu vou levar essa daqui para tirar foto. Porque eu tô precisando tirar foto dos brigadeiros para um novo projeto aí. Então eu vou levar essa daqui que eu achei bem legal. Olha só, gente. Para quem quer colocar tapetinho nos doces. Fica mais bonitinho. Ó, deixa eu ver o preço desse aqui. É igualzinho. Os dois são brancos. Só muda a marca. Esse tá R$1,39. E esse aqui dessa marca Nova Aliança. Tá R$0,89. Vou levar esse aqui então. Porque é igualzinho. Muda nada. Branquinho, do mesmo jeito. Muda o desenho, né? Esse aqui tem umas florzinhas. Não sei se dá para ver, ó. E esse daqui é uns buraquinhos mais abertos. Mas eu vou levar mais barato. Esse aqui não faz muita diferença, não. Gente, olha só o que eu tenho falado para vocês. Falei no último vídeo de receita. A espátula de silicone para cozinhar o doce. Ó, essa aqui. Tá R$7,59. Tá vendo? Ela é ótima para cozinhar. Não deixa queimar. E não tá tão caro não, achei. Tá R$7,59, ó. Tem essa aqui. Tem essa aqui também R$8,69. Ela é todinha de silicone. Porque essa vermelha, deixa eu mostrar. Essa vermelha, ela tem um cabo de plástico, tá vendo? E só a espátula que é silicone. Essa aqui é todinha de silicone. Essa aqui... Essa aqui é a melhor. Só que essa aqui é bem pequenininha, tá? Se tiver uma dessa aqui inteira de silicone. Que ela é bem melhor, mais confortável de mexer. Só que maior é o ideal. Essa daqui tá R$8,69. Porque ela é inteirinha de silicone. Ó, tem as menorzinhas também. Essa bem pequenininha. A vermelhinha aqui, ó. Tem essa daqui que é de um formatinho diferente. Que tá R$8,19. E o fuê. Que eu falei para vocês também que é... Ele é bom para mexer o doce, ó. O ideal é esse de silicone. Porque ele não arranha a panela. Ele tá R$10,99. Foi um pouquinho mais caro. Mas ele é ótimo para fazer o doce. Para não deixar empelotar. Você bate rapidinho, mexe rapidinho. Que não empelota o doce. Olha, o que eu falei para vocês não confundirem. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é uma pão duro. Que ela é para não... Não deixar sobrar nada no pote. Quando você faz bolo, doce. Mas ela não pode esquentar, gente. Isso aqui é plástico. Se você levar isso aqui no fogo, ela vai derreter. Ó, aqui tá escrito resistente a 40 graus. Se subir os 40 graus, ela derrete. Ó, isso aqui é a mesma coisa, tá vendo? Resistente a 40 graus. Então, não pode aquecer muito. Você até pode dar uma mexida nela em coisa quente. Mas não entrar em contato com a panela. Raspar o fundo da panela enquanto tá cozinhando. Porque senão vai derreter. Gente, a Nutella aqui tá um preço legal. Eu só compro dessa grandona. Tá vendo? Pote grandão. Só uso Nutella. Não uso outro creme de avela que pra mim não tem igual. Ó, tá R$27,99. E se levar duas unidades, R$26,99. Olha só, gente, pra fazer os brigadeiros gourmet de verdade, aqueles finos. É nesses confeitos que passam, mas dá uma olhada, ó. R$18,00. 132 gramas de confeito, R$18,00. Gente, é muito caro. Muito caro. Tem esse daqui também. Isso aqui é chocolate belga, tá, gente? Ó. Tem esse. E tem os potes grandes a R$122,00. Esse daqui que é chocolate branco. E é tudo chocolate belga, tá, lebô. Essa marca aqui, ó. E tem esse aqui R$136,99. E tem esse rosinha aqui, que ele é muito usado também, né, em festas, em casamentos finos, ó. R$136,00 esse pote com um quilo, ó. Um quilo. Então esse aqui é bem legal pra você usar se for fazer um doce fino mesmo. Mas aí tem que cobrar, viu, gente? De cobrar caro um negócio desse, porque vocês estão vendo o preço, ó. O de chocolate belga, que esse chocolate aqui, olha, R$90,99, né? R$91,00 um quilo desse chocolate. Esse aqui é aquele confeito de floquinhos, ó. R$91,00 um quilo de confeito, gente. Normalmente, só pra vocês terem uma noção, a gente paga R$10,00 em um quilo de granulado normal. Esse confeito aqui, ó, R$91,00. Porque é chocolate belga. Mas é maravilhoso. Olha aqui, como acalmar uma criança. Tá gostando desse pirulito? Tá? Ela viu o saco de pirulito e grudou, ó. É a mamãe, né? Vou colocar um pirulitinho pra criança. Fazer a criança feliz um pouquinho. Vamos? Vamos achar o vovô? Agora a gente vai ver se vai lá no atacadão, que tem aqui em Guarulhos, pra ver se o chocolate tá mais barato lá. Tanto o chocolate em marra, quanto o cacau em pó. Que aqui tá muito caro. Não vou levar, não. Vou levar só algumas coisinhas daqui, que eu fui mostrando pra vocês. Gente, cheguei aqui no atacadão de Guarulhos. A gente vai ver agora se os preços aqui estão melhores. Faz de chocolate. Não, não. Ah, mas não quer aparecer. Aqui, Manu. Escabelada. Tá calor aqui, gente. Tá muito quente aqui. A gente... Ela tá soando, tadinha. A gente vai ver aqui se acha chocolate, cacau em pó, num precinho melhor. Olha o coco, gente. Muito mais barato aqui. Aquele que eu mostrei pra vocês, ó. Do coco. Aqui tá R$18,50. E tem esse em flocos, que tá R$20,90. Esse aqui, dá pra fazer assim. Você coloca no liquidificador, bate ele. Que aí ele fica uma consistência bem legal pra passar o coco. Olha esse aqui, R$26,25. E não tem as outras marcas. Mas essa marca aqui é muito boa. Eu gosto muito dessa marca. Comenta o chocolate. É... Ó, aqui. Nestlé. Tá R$22,40, o ao leite. E R$24,90, o meio amargo. Eu vou pegar o ao leite, eu acho. Porque você pode usar tanto o ao leite quanto o meio amargo. O meio amargo ele é um pouco mais forte, né? Ó, e tem o blend também. Que é meio amargo misturado com o ao leite. E tem o garoto, mas o garoto não tem de um quilo. Ah, tem esse aqui. De um quilo que tá... Isso aqui só tem um preço de dois quilos, ó. Mas tá bom o preço. É R$37,50 de dois quilos. Que é esse aqui. Pra quem for comprar em bastante quantidade, ó. Dá pra comprar esse daqui, que ele tem dois quilos. R$37,50. E o cacau em pó. Ó, aqui não tem... Não vai ter o cacau em pó. Só tem o chocolate, ó. R$32,00. Tá vendo? Tem esse aqui, ó. Cacau de Max. Mas eu não sei. Nunca usei ele. Eu acho que eu já até usei uma vez, mas... Não me lembro. Não posso recomendar. Isso eu recomendo. Só que ele é... R$32,00 de cacau. Não é o 100%. Então... Ele é mais fraco. É que for um pouco mais dele. Gente, cheguei em casa já. Ufa! O dia foi longo. Eu não comprei tanta coisa. Porque como eu falei pra vocês... Eu já tinha algumas coisas aqui dos brigadeiros. E eu fui mesmo comprar só algumas coisas que faltavam. E pra poder mostrar pra vocês também todos os produtos que eu uso. As marcas que eu gosto. Que muita gente tem pedido isso. Então mesmo eu não comprando, eu queria ter mostrado pra vocês quais são as marcas, os preços direitinho. Eu vou mostrar aqui só as coisinhas que eu comprei pra vocês. Olha só o que eu falei pra vocês. Eu mostrei todos os preços lá. Esse granulado de 1kg. Gente, essa marca é muito boa. Tá aí no granulado pretinho, do jeito que eu gosto. Aí eu comprei essas forminhas aqui que eu vou usar pra tirar fotos. Dos brigadeiros. Tanto pra divulgar, quanto pra colocar no e-book. Já falei do e-book pra vocês, né? Mas em breve, cheguei com mais informações. Os tapetinhos pra colocar aqui na forminha. Comprei essa miudinha aqui. Porque eu tenho uma degustação pra fazer pra uma cliente. Que ela encomendou o bolo. E ela vai fazer a degustação do bolo e dos doces. Então eu comprei essa pequenininha aqui. Pra ela fazer a degustação, pra escolher os sabores. Essas daqui eu comprei pra vender os doces mesmo na rua. Comprei ela desenhadinha assim. Porque, por incrível que pareça, essas daqui estavam mais baratas do que as normais. Então eu comprei essa mesma. E o cacau em pó. Eu comprei esse pequenininho, gente. Porque não tinha o de 1kg. Não tinha de 1kg 100%. Só tinha 32% cacau. Tinha de 1kg no... Na Chocolândia. Que tava bem caro. E aí lá no Atacadão que foi de um comprensa aqui. Que tava mais barato. Só tinha o de 32%. Então, achei melhor comprar essa caixinha pequenininha. 100%, que dura aí um tempinho legal. Acho que dá pra umas duas semanas essa caixinha. E depois eu compro mais. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que eu tenha mostrado tudo que vocês têm me perguntado. Porque muita gente tem me perguntado os produtos que eu uso. As marcas, os preços. Então eu quis mostrar um pouquinho disso pra vocês. Deixa o joinha aí no vídeo se você gostou. Se você tá chegando no canal agora, já se inscreve. Ativa o sininho também das notificações. Pra você receber todos os vídeos que vão vir por aí. Tem vídeo vendendo na rua essa semana, gente. Um vídeo muito legal que eu fiz. De um dia de vendas. Que eu levei sabores novos pros clientes. E o final assim foi... Surpreendente. Foi muito bom. Então eu peço pra vocês aguardem. Que esse vídeo tá legal. E vai sair essa semana ainda. Beleza? E compartilha esse vídeo também pra outras pessoas, né? Que trabalham com vendas nas ruas. Trabalham com doces. Que precisem aí de algumas dicas. De receitas, de brigadeiros. De outros tipos de receita. Tá? Compartilha o canal pra que elas possam se juntar aqui à nossa família. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Qualquer dúvida é só perguntar aí nos comentários. Tá? Qualquer dúvida de marca, de preço. Qualquer coisa. É só perguntar que eu respondo todos os comentários. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Fiquem com Deus.